Olá, eu sou Magelo e esse é mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. Na década de 1980, foi criada uma das mais importantes organizações não governamentais brasileiras, a SPVS, Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Com mais de três décadas de grande atuação, a SPVS contribuiu e continua atuando para a conservação de espécies raras, como o microleão da cara preta e o papagaio da cara roxa, além da conservação de um dos mais importantes hotspots de biodiversidade mundial, a Mata Atlântica. Converso hoje com o seu fundador, o ambientalista e médico veterinário Clóvis Bordes. Nesta quinta-feira, o programa Diálogos sobre Ciência e Natureza recebe Clóvis Bordes. Conservacionista, formado em medicina veterinária e mestre em zoologia pela Universidade Federal do Paraná, fundador da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, SPVS, em 1984. Atualmente, tem a função de diretor executivo e dedica-se à viabilização e execução de projetos e iniciativas ligadas à conservação da biodiversidade. É fellow da Fundação Asroca a partir de 1989 e líder da Fundação Avina desde 1997. Atualmente, é vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Life, conselheiro do Instituto de Justiça e Conservação, OJC, e do Instituto Rabogio. Estou voluntário da Fundação Grupo Oboticário e membro voluntário da UCN. Clóvis, muito obrigado pela gentileza em participar desse projeto e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Magela. Clóvis, eu queria começar entendendo como despertou em você o interesse pela conservação da natureza naquele período ainda da década de 70, 80, quando o mundo estava também se despertando para essa questão. É curioso, é uma condição bastante aleatória, eu diria, em relação a essa busca, do que eu me lembro, na verdade, se resume talvez àqueles programas da National Geographic que esporadicamente passavam na televisão. E eu me lembro de me transportar naquela posição dos pesquisadores, como o Schaller, pesquisando os leões no seringuete e depois, mais tarde, já na década de 80, vindo trabalhar com onça pintada aqui no Brasil. Mas, na época, tinha aqueles documentários de natureza e, mesmo com direcionamento para um setor completamente diferente, talvez administração, direito, nem te explico porquê que eu tinha essas escolhas. Na última hora, na hora de escolher o que eu iria cursar, eu fiz a escolha por veterinária. E essa escolha tinha como pressuposto os parâmetros de conservação que eu tinha conseguido juntar como perspectiva de gosto, mas eu não sabia nada do curso de veterinária e o curso de veterinária aportou muito pouco a bem da verdade em relação, acho que eu não tive uma hora de aula de conservação da natureza em todo o curso, mas ele foi a escolha para sair, vamos dizer, de um setor de administração ou de algum tipo de atividade acadêmica que me levaria para um outro caminho para insistir de uma forma ainda muito incipiente na busca de alguma oportunidade na área de conservação. Então, foi uma escolha meio irresponsável, meio aleatória, meio sem opção, mas acabou me dando espaço, o diploma e a insistência de buscar caminhos aqui em Curitiba, entre década e 70 e 80, abriu essa perspectiva de conhecer um grupo, ainda na formação, que se aproximou do Museu de História Natural do Capone da Embuia, aqui em Curitiba, um pequeno museu de história natural com um acervo importante, ligado à prefeitura, o Estado abandonou o museu e entregou para a prefeitura de Curitiba, e ali tinha uma figura que era o Pedro Scherer Neto, um agrônomo, ornitólogo, que cometeu a irresponsabilidade de aceitar pessoas inexperientes para participar da vida do museu, e ali se formou um grupo que, dois anos depois, passa pela criação do clube de observadores de aves, primeiro no Rio Grande do Sul, com o Flávio Silva, depois com o Pedro Scherer em Curitiba, e esse clube de observadores de aves, mais a gestão dos diferentes grupos de vertebrados e de um grupo de educação ambiental que o museu conduzia, totalmente voluntário, um ou outro com uma bolsa, nos fez perceber que o museu não ia ter oportunidades para ninguém ali, a não ser alguém que tivesse uma indicação política muito forte. Então, esses dois anos de voluntariado, de um trabalho intenso, em que a gente colocou a mão na massa, participou de inventários de fauna em Vila Velha, em Caxambu, em Ponta Grossa e Castro, fez trabalhos no fechamento de Itaipu, lá em Guaíra, fizemos o levantamento do Parque Nacional de Sete Quedas, imagine você, antes de fechar e ser inundado, e ser desmatado completamente. Com essa experiência, com esse arcabouço inicial, é muito frágil, na verdade, ainda, nós percebemos que não ia ter chance no setor público, especialmente para um grupo, cerca de 20 pessoas, e não ia ter nenhuma chance na iniciativa privada, igualmente. Então, a criação da SPVS não foi uma coisa visionária, foi uma falta de alternativa, que nos colocou no caminho de tentar a sorte a partir do terceiro setor. E aí, Clóvis, você tocou num assunto importante, que foi essa, a sua geração, principalmente, de importantes conservacionistas brasileiros, não tiveram a chance de ter uma formação acadêmica, porque não se tocava isso na universidade ainda. E qual foi a oportunidade? De onde veio a formação de vocês? Foi mais do movimento social, da influência internacional? Essa é uma conversa longa, porque com o passar do tempo, a gente vai ver que a agregação de conhecimento, para você conseguir efetividade em conservação, não se limita ao conhecimento técnico na área, se limita ao... Ele, na verdade, é quase ilimitado, porque você tem que conhecer muitas outras coisas. A gestão de uma instituição, a capacidade de vender e convencer atores de que a conservação é importante, quando você está falando de uma instituição do terceiro setor não corporativa, você está falando de uma instituição que não tem recurso, não tem... A dificuldade começa na busca de recursos, e não na destinação de recursos para balizar tecnicamente o que é prioritário, o que não é, o que é mais estratégico, o que não é. Então, é muito interessante você pontuar isso, porque realmente a formação é uma formação cavada, das pessoas buscarem... Eu me lembro que existia um professor que faleceu recentemente, o professor Rudolf Lang, da Universidade Católica, eu fazia visitas sistemáticas domingo de manhã para visitá-lo na casa dele, que era próxima da minha, eu ia a pé até a casa dele e conversava ali duas horas, domingo de manhã, muitos finais de semana, para tentar alguma orientação, porque ele tinha feito uma chave dicotômica de identificação de mamíferos, e esse era o grande conhecimento dele, era um professor, tinha aí uma formação razoável para atividades de campo, inventários, e eu contava com a colaboração voluntária dele, não era um curso de formação. A formação acadêmica foi muito, muito limitada. Eu acabei por uma situação familiar, eu não iria fazer isso, mas acabei entrando no mestrado em 83, a SPVS foi criada no final de 84, e entrei no mestrado de zoologia. Foi outra frustração, tinha uma cadeira de conservação da natureza, que era genérica, faça aí um trabalho, escolha um tema e apresente o trabalho, mas nada em termos de conteúdo, e o resto foi biologia, com conhecimentos estanques, para você ter essa função de zoologo. Então, a formação fora das carteiras da universidade é a principal formação desse time de profissionais que acabou, por insistência e por uma, talvez aí uma determinação muito forte de insistir, né, em tentar trabalhar nessa área, nós conseguimos aí uma formação que não é, talvez, a melhor de todas, mas nos deu lastro, e até hoje a gente vai aprendendo e tateando qual é o melhor caminho. E aí eu incluiria justamente esses outros conhecimentos, Magela, que tanto fazem falta aos profissionais que têm esse conhecimento estrito na área técnica e têm algumas dificuldades, de certa forma, muitas vezes grandes, de se relacionar com outra parte dos atores da sociedade que precisam ser atingidos pela agenda da conservação, e muitas vezes a gente usa uma linguagem e uma estratégia de aproximação que a formação não nos deu a melhor forma. E ainda tinha uma outra questão, eu acho que é uma certa confusão que existia sobre a ideia de ecologia como uma ciência militante, né, porque na década de 80 vinha essa ideia que incomodava, ao meu ver, muitos especialistas, muitos acadêmicos dessa mistura de ecologia com conservação da natureza, né. Eu conversei aqui com o Braulio Dias, por exemplo, o Braulio lembrava essa... Porque nós temos poucos acadêmicos que vão se envolver com políticas ambientais, com conservação, o Braulio é uma exceção. E havia esse certo preconceito também, não tinha? Veja, nós tínhamos um preconceito dentro do museu, com colegas da nossa idade, de que captar recurso é uma coisa suja. Agora, imagine você, se você trabalhar com a iniciativa privada, o trabalho não é sério. Então havia aí toda uma formação, talvez, não sei se a nomenclatura seria um academicismo ou um purismo de que a ciência não se mistura, né, a ciência não se reparte com quem não entende. E nós vivemos isso fortemente, essa questão até de uma tentativa de dicotomia, de que se você vai arriscar fazer uma ação de conservação hierarquicamente colocada como coisa menor, você não se mistura com os provedores, com os produtores de ciência, né, que tem que ter essa posição mais alta e quase intocável. E aí entra uma situação terrível, de que muito do conhecimento, e o Braulio efetivamente é uma grande exceção, o conhecimento científico sem compromisso de aplicação prática no campo da ecologia, da conservação da natureza e de conhecimentos relacionados, é um crime, né, é uma falta de visão de interesse público bastante séria e que até hoje nos acompanha num grau menor. Há um entendimento muito melhor dessa necessidade de integração de conhecimentos e aplicação de conhecimentos, mas a gente viveu isso de uma forma muito presente nos pares, nas pessoas mais próximas. Além de outro tipo de discriminação, que é que conservação não serve para nada ou atrapalha, né, e hoje em dia talvez esse discurso esteja tão presente quanto na década de 80 e 70. Estamos revivendo momentos sombrios da nossa história. E esse afastamento exatamente do movimento ambientalista e da academia acabou fazendo com que os ambientalistas fossem mais ativistas, mais críticos e com isso sendo acusados, de modo geral, por não apresentar soluções? Você acha que isso afastou, de certa forma, o movimento ambientalista de parcela da sociedade e dificultou que essa parcela entendesse a importância da conservação da natureza? É uma pergunta complicada, Magela, porque hoje a gente consegue perceber a distância que existe da maioria da sociedade sobre, primeiro, uma questão de valores, né, quando você discute valor intrínseco, você está fazendo uma grande exigência para as pessoas, uma coisa que não se remete a algum interesse pessoal ou algum interesse econômico, por exemplo. Então, o conceito de valor intrínseco da natureza era a nossa perspectiva na década de 80. Vamos criar uma ONG e vamos ser recebidos de braços abertos pela sociedade em função da nossa disposição em cumprir um papel importante para a sociedade. Então, essa foi a primeira grande rasteira de realidade que nós sofremos, porque esse valor intrínseco não estava presente na enorme maioria da sociedade e da sociedade organizada. não existia esse tipo de perspectiva de você ser reconhecido como alguma coisa útil, e sim com uma situação, olha, ou isso não serve, como eu acabei de dizer, ou pior, isso atrapalha o desenvolvimento, saiam daí. Então, e não é só ativismo, né, o ativismo, ao mesmo tempo em que é uma outra, é um outro setor, né, é uma área em que a SPVS sempre teve uma situação de dificuldade, porque como nós nunca fomos sangue de barata, nunca fomos só técnicos para cumprir demandas e fazer vista grossa a desmandos de governo, a maus encaminhamentos, projetos equivocados da iniciativa privada, ou seja lá o que for, a gente sempre teve uma busca por posicionamento, fica uma conversa meio de malucos, né, em que você assopra e bate ao mesmo tempo, mas isso é uma circunstância da falta de uma diversificação de atores no terceiro setor lidando com a causa da conservação, no nosso caso, ainda hoje cumprindo um papel duplo, e que muitas vezes um prejudica o outro, mas isso é uma circunstância de um cenário de pobreza, de diversidade, de estrutura, ainda das instituições do terceiro setor dedicadas à causa da conservação. O que se vê ao longo do tempo é que alguns atores, como você falou do Braulio, existem outras exceções na academia que se dispõem a dedicar algum tempo, além da pesquisa, para a causa da conservação, e isso são exceções ainda, do meu ponto de vista, pelo menos da experiência no Paraná, você escolhe a dedo alguns desses atores que são conservacionistas, né, eu preciso ser chamado de conservacionista do que ambientalista para dar mais foco à visão do trabalho que a gente desenvolve, nada contra, há uma visão um pouco mais ampla, mas focado, o trabalho focado em conservação da natureza ainda é uma exceção, tanto no número de profissionais interessados e com disposição de dedicação, seja voluntária, seja profissional, e isso reflete toda a sociedade, né, a conservação é um paria que tenta colocar na agenda da sociedade uma questão fundamental, crítica de importância absurda em relação à qualidade de vida e ao próprio desenvolvimento das atividades econômicas, e ainda é preterida a segundo plano, por uma série de razões que a gente conhece bem. E aí, Cláudio, você já falou um pouco sobre a origem da SPBS, desse movimento inicial, mas na década de 80 nós tivemos um forte movimento em prol da conservação da região do Laga Mar, que é ali o sul de São Paulo, o norte do Paraná, que surgiu ali na região de São Paulo também, conhece a Mata Atlântica. A SPBS é fruto desse movimento também? Eu não faço uma relação direta com isso, Magela, e sim com esse acidente de percurso que reuniu um grupo de pessoas num pequeno Museu de História Natural, e que esse pessoal se organizou, e dentro desse pessoal houve aqueles que foram, isso muito entre aspas, foram fazer um trabalho que ninguém queria fazer, que é a gestão. Então, isso eu acho que vale a pena complementar, na origem da SPBS, quatro pessoas concordaram em abrir mão da pretensão profissional específica, eu quero trabalhar com mamíferos, com aves, com botânica, com educação, e vou gastar algum tempo da minha vida fazendo gestão. A SPBS é uma das organizações, muitas, que nasceram no Brasil a partir de casais. Então, a minha esposa, à época não era minha esposa, a Mônica, junto comigo e mais duas pessoas, a Ineide e a Adelene, faço questão de citar os nomes, aceitaram esse rebaixamento de função para cuidar da parte de gestão, de captação de recursos, para prover condições para o pessoal mais alto, e aí eu estou sendo apenas um pouco crítico, dos pesquisadores que não entendiam como de grande importância você gerir um processo para conseguir desenvolver e viabilizar projetos. Então, esse é o cerne, mas foi em 82 que surgiu a Estação Ecológica de Guaraqueçaba, tentando fazer uma relação com a região do Lagamar, em 86, dois anos depois da criação da SPBS, a APA de Guaraqueçaba, em 89, o Parque Nacional do Superagui. E só começamos a trabalhar na região, Magela, em 89, com um pequeno projeto com a WWF, que era um inventário de primatas, com 5 mil dólares, trabalho de um ano, e que propiciou, esse foi o trabalho que encadeou o descobrimento do miculeão de cara preta. Um ano depois, por um processo bastante confuso, foi descrita uma espécie nova de miculeão, a quarta espécie, na região de Guaraqueçaba. Isso foi, vamos dizer, a nossa porta de entrada para a região. Antes disso, trabalhávamos em Curitiba, com algumas ações na região urbana, e alguns inventários, na Serra do Mar, trabalhamos em Itaipu, trabalhamos em São Mateus do Sul, com a Petrobras, na usina do Xisto, com restauração de área degradada. Fomos atrás do que aparecia, Magela, não era escolha estratégica. A gente batia a cabeça, procurava alternativas, o que se apresentou foi um inventário de aves nas reservas de Itaipu, a partir de 1985, 1986, um inventário de vertebrados na área especial de interesse turístico do Mar Umbi, aqui na Serra do Mar, entre a Estrada da Graciosa, a Estrada de Ferro e a 277, a BR-277 Curitiba-Paranaguá, foi um belíssimo trabalho, e alguns trabalhos de educação ambiental em Curitiba. Muito intenso, se formou um grupo muito interessante dentro da SPBS, com atividades lúdicas de educação ambiental, mas com essa realidade de não escolher estrategicamente o que é mais importante, e sim o que tem, o que se oferece como oportunidade para começar a rodar, e começar a ter algum tipo de experiência e fazer alguma coisa que traz da SPBS, de qualquer maneira, uma imagem muito consistente de bons projetos executados, de qualidade técnica, de seriedade, que a gente traz até hoje, 37 anos depois. E aproveitando essa rica história, Clóvis, fazer só um parênteses aqui na nossa conversa, você acha que o movimento ambientalista brasileiro tem a sua origem muito mais em questões urbanas do que questões mais semestres, como a Amazônia ou a própria Mata Atlântica? Magela, sim e não. Eu acho que tem muito poucas organizações, até hoje no Brasil, que tratam do tema da conservação da natureza como prioridade. A maioria das ONGs ambientalistas tratam de outros assuntos. E se você fazer uma reunião em Curitiba com entidades ambientalistas para falar de meio ambiente, metade ou mais vai falar de lixo. E isso é sintomático e tem suas explicações, e tem suas justificativas. Então, eu faria uma abordagem um pouco mais discriminada, de separar nesse conjunto de instituições ambientalistas quem trabalha com conservação. E, nesse caso, eu diria que não, que a maioria dessas poucas instituições que ainda hoje existem, nós tínhamos que ter muito mais organizações com foco em conservação da natureza. Aí, sim, a percepção de prioridade e de importância da área rural é quase uma unanimidade. As pessoas têm noção de importância, têm noção da necessidade de você interagir no território e entrelaçar atores na iniciativa privada e governo para mudar o cenário perverso que nós temos de praticamente falência da gestão da conservação natural no nosso país. Voltando à própria história e evolução da SPVS, Clóvis, o tema educação ambiental já estava presente lá na origem ou ele foi aparecendo ao longo do tempo como uma própria evolução do conceito de conservação? Já estava presente. O nome foi um... Nós tínhamos no museu o grupo da educação ambiental e o grupo da pesquisa, que explica muito o nome da SPVS. Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. O E-Educação Ambiental eram 10 pessoas que vinham desenvolvendo metodologias lúdicas para atividades de educação ambiental. Nós executamos dezenas de semanas do meio ambiente a partir desse conjunto de atividades em que a gente oferecia para empresas e conseguimos um avanço muito interessante na época, projetos pequenos, mas que eram comprados por corporações e a gente aplicava esses cursos de uma semana para um conjunto de 80, 100, 120 crianças com muito sucesso. Eu diria que eram atividades de ponta. A época em que você saía do aspecto conceitual em sala de aula e aplicava isso com brincadeiras, como cadeia alimentar, você vestir cada criança, um é herbívoro, outro é carnívoro, outro é planta, e você faz um pega-pega para ver como é que a natureza funciona. Então, só para exemplificar, era esse tipo de... que a gente conseguia desenvolver. Fizemos com o refugio de tampas, de perfumes do grupo Boticário, um tablado em que você tinha a floresta conservada, os ambientes naturais conservados, e o desenho no chão, na base dessa mesa, de áreas degradadas. E as pecinhas, que eram árvores e animais formados com essas peças dos perfumes, você conseguia tanto restaurar áreas degradadas numa área que estava impactada, como destruir uma área e fazer o jogo a partir de um tablado. Então, evoluímos muito à época e talvez tenhamos perdido até o caminho de avançar. Mas hoje, nós nem usamos mais o termo educação ambiental nas atividades. A SPVS executa projetos de educação para conservação, que é um, vamos dizer, um nicho mais focado, principalmente para jovens aqui na região do Lagamar, no sentido de mostrar, primeiro, a importância das unidades de conservação, que não é percebida, em geral, por esses jovens, pela comunidade em geral, unidade de conservação atrapalha, como, de resto, boa parte da sociedade ainda pensa assim, e não é oportunidade de negócios. Então, um pouco mais para frente, nós vamos entrar aí nesse assunto de como transformar a boa conservação no modelo de desenvolvimento. Bom, queria aproveitar um pouco da sua experiência aí de Curitiba, Curitiba que é tida como a capital ambiental do Brasil. Queria que você ajudasse a gente a entender um pouco uma boa experiência que tem em Curitiba, que é a Universidade Livre do Meio Ambiente. Fala um pouco para a gente como surgiu e o que é essa Universidade Livre do Meio Ambiente foi criada na gestão Lerner, foi inaugurada pelo Jacques Cousteau, em 92, aproveitando a conferência do Rio, e teve aí uma inteligência estratégica inerente a esse tipo de gestor mais diferenciado. O Lerner, sem dúvida nenhuma, concebeu para Curitiba uma modelagem em que a conservação da natureza teve um espaço diferenciado em relação a outras capitais, dando como exemplo. Não deixa de ser uma grande cidade, não deixa de ter todos os problemas de outras capitais, mas criou uma imagem, e isso é importante, voltada ao respeito ao patrimônio natural. E a Unilivre foi gerada dentro de um conceito que as questões ambientais não precisam ser transmitidas a partir de uma formação no terceiro grau. Qualquer pessoa pode ter acesso a informações sobre a proteção do meio ambiente. Então, era a ideia de propiciar a toda a sociedade a geração de conhecimento a partir de uma universidade livre, que recebia pessoas independente de formação. Os motoristas de táxi poderiam ter espaço para se reunir na Unilivre e receber informações sobre conservação da natureza. Só para dar um exemplo, que eu me recordo que se usava esse tipo de situação para exemplificar o que é a universidade. Infelizmente, ela não teve uma continuidade forte, não cresceu como deveria, mas continua existindo e continua com uma proposta forte. Nessa condição, é uma organização do terceiro setor criada pelo governo, mas hoje em dia ela tem essa independência, que todos nós temos que buscar, viabilizando projetos e continuando com essa linha de raciocínio, que é muito interessante e que ajudou a consolidar essa imagem que Curitiba transformar em mudança de comportamento e resultado em escala. Esse é um outro detalhe sobre a diferença entre imagem e mudança de cenário. O Paraná, sem dúvida, é referência em vários aspectos. Estamos falando aqui da SPVS, já conversei com o Miguel Milanos, tocamos a Fundação Boticário, acabamos de falar da Unilivre, podemos resgatar a origem do ICMS Ecológico, enfim, uma série de iniciativas brilhantes. O que você atribui a esse pioneirismo do Paraná na questão ambiental, considerando que ele nem é um estado tão conservado assim? O Paraná é um estado de cultura madeireira e boa parte da extração da madeira da Amazônia vem do deslocamento desse tipo de empreendimento que, com o fim da madeira no Paraná, vai para o Paraguai e o Paraguai foi desmatado pelos brasileiros e vai para o centro-oeste e vai para o norte. E é muito curioso que o Paraná, embora não tenha mais madeira para explorar, nativa, ele continua sendo um grande importador de madeira e um grande exportador de madeira da Amazônia. Esse é um tema importante a ser destacado. E o comportamento dos governos, tanto no executivo como no legislativo, ele ainda reflete muito essa cultura. Então, eu considero o Paraná um estado que tem muito a evoluir, que deve muito ao que São Paulo conseguiu fazer, por exemplo, com o projeto da Biota FAPESP, nós não chegamos nem perto desse tipo de alcance, de parceria da academia com órgãos, gestões ambientais. a Fundação Florestal talvez seja uma referência única no país, nós não chegamos sequer perto de uma instituição com a cultura da Fundação Florestal, então, talvez aí a explicação de que existem algumas iniciativas fora do governo e que buscam inovação é justamente a pressão que nós sofremos aqui no Paraná, ainda muito forte, de degradação da natureza e de um aceno muito pouco significativo até hoje das gestões públicas em levar de forma minimamente adequada uma gestão do patrimônio natural. Nós estamos devendo muito à sociedade nesse campo e você citou aí o ICMS Ecológico que é uma agenda de governo, é uma parceria de governo do Estado com legislativo excepcional. Eu posso citar a evolução disso, que são, por exemplo, a RPPN Municipal em Curitiba, que troca a criação da RPPN pelo potencial construtivo dessa área em que os empreendedores da construção civil podem comprar esse potencial construtivo do proprietário da RPPN. Isso é a maior demonstração de viabilidade econômica na criação da RPPN que existe até hoje e é recente de 2007 e 2008 que se criou e temos quase 40 RPPN municipais que podem ter... ... ... ... privada. Reitero, das pouquíssimas organizações que trabalham nessa área, são um exemplo de resiliência, eu diria, e talvez de um pouco desse ar de Curitiba que transpira um pouco, que passa um pouco essa condição de busca por inovação. Acho que talvez a gente tenha um pouco desse DNA e transmita isso a partir de situações como a criação da Fundação Grupo Boticário, que ainda é única no país, como intensidade de ações voltadas à conservação, é uma das pouquíssimas corporações que apoiam uma fundação de conservação, sem ser um grande impactante, não é uma petroleira, não é uma mineradora de grande porte, é uma fábrica de cosméticos que entende que conservação é parte do negócio, e as ONGs que tentam fazer das tripas coração e sempre buscar inovação, mas a inovação para mim é parte intrínseca da função do terceiro setor, nós não somos os geradores de escala e não somos reprodutores de metodologias prontas, o que sobra para o terceiro setor mais do que tudo é pioneirismo e inovação, nós somos os provocadores e temos aí como grande demanda gerar projetos demonstrativos, mas não só isso, aí que entra um pouco a complexidade do trabalho, é gerar projetos demonstrativos e permitir que esses projetos se tornem políticas públicas. Eu falei aqui que o Paraná não é um estado tão conservado assim, mas talvez tenha sido um pouco injusto porque, afinal de contas, aí está o maior fragmento de floresta atlântica que nós temos ainda, que é exatamente a região de Guaraqueçaba, ali, região do Lagamar. Eu queria falar um pouco sobre a ação da SPBS na região de Guaraqueçaba e, na sua opinião, como evoluiu essa ação, como se dá essa ação e como evoluiu essa ação ao longo dos anos, especificamente ali? Você não está sendo injusto de forma nenhuma. O Paraná é um estado que destruiu grande parte do seu território e se na região costeira nós ainda temos uma condição muito boa de conservação que segue através a fronteira para São Paulo e para Santa Catarina é por conta de situações geográficas e de ordem econômica. O solo é muito ruim e produzir soja na montanha ainda não conseguiram. Então, nós temos aí um cenário de conservação por motivos outros, não necessariamente consciência e a história do lagamar do litoral norte era uma história que começa, como eu falei, com um pequeno inventário de primatas e, na sequência, a gente estabelece uma parceria com uma instituição que foi muito importante no nosso crescimento que foi a The Nature Conservancy, quando só tinha um funcionário aqui no Brasil chamado Bill Pussil e que começou a trabalhar com a SOS Mata Atlântica em São Paulo e depois nos procurou e, em 92, nós viabilizamos um primeiro projeto chamado Plano de Desenvolvimento Sustentar, Plano de Desenvolvimento para a região de Guaraqueçaba. Plano de Conservação, já faz tanto tempo que até o nome eu estou errando, mas foi um exercício espetacular porque, veja, que em 91 nós formamos uma equipe multidisciplinar com formações na área social, antropólogos, sociólogos, agrônomos, engenheiros forestais, biólogos, administradores, juntamos essa equipe que durante um ano estudou a região e gerou um diagnóstico que fugiu daqueles capítulos estanques que cada setor desenvolve um entendimento e isola ele num capítulo isolado do restante do documento. Nós conseguimos produzir um documento integrado, um documento que um capítulo conversava com o outro e conseguimos entender, isso foi uma evolução enorme para a SPVS, conseguimos entender melhor as inferências sociais e econômicas para a conservação da natureza. E isso nos fez dar início a um processo estável, contínuo, de 91 até hoje, atuando na região a partir de muitos projetos, o plano integrado foi uma grande utopia porque nós achávamos que um bom documento ia ser muito convincente e nós iríamos atrair os governos a implantar o plano. Isso foi uma ingenuidade catastrófica porque a própria assinatura de uma ONG de um documento desse já nos afastava de qualquer chance de ser respeitados e ser levados em conta pelo poder público à época. Mas já era um projeto em parceria com o IBAMA que tinha surgido em 89, com bons parceiros, com mais de 30 instituições participantes nesse grande estudo e que até hoje é um documento atual e que esse documento nos transfere a uma dinâmica de fixar posição num território. Isso fez toda a diferença dos projetos anteriores que eram projetos pontuais em vários locais diferentes de começo, meio e fim e abandono. Esse fim significa executamos o projeto, entregamos o resultado e fomos embora. Ou seja, o resultado sempre muito complicado em termos de mensuração porque sem continuidade, sem manutenção de uma atividade contínua, o aporte de resultados e mudanças de cenário mais consistentes são impossíveis de serem aportadas. Então, o Guaraqueçaba foi uma escola e que até hoje é a área prioritária de ação para a SPVS. Agora, Clóvis, talvez nem todos que nos assistam conheçam o Guaraqueçaba, que é uma cidade do litoral norte do Paraná, talvez uma das poucas do sul-sudeste ainda cujo acesso é por uma estrada de chão bastante ruim. Eu que vou lá a cada quatro meses, já há mais de 15 anos, sei o que é isso. Mas esse isolamento talvez tenha contribuído muito para a conservação. Só que, por outro lado, nós estamos falando de uma região muito pobre. A minha reflexão, gostaria que você fizesse a reflexão, é esse isolamento que no passado ajudou a conservação, hoje condena a região? É justamente o contrário. E aí nós vamos chegar um pouco mais à frente no momento atual em que a gente está envolvido numa atividade muito ambiciosa chamada Grande Reserva Mata Atlântica e dentro de um conceito de produção de natureza. E eu queria deixar isso um pouco mais para o final da nossa conversa. mas a tua pergunta é exatamente a interpretação feita pelas comunidades locais. Já é um discurso carimbado você acusar a dificuldade de acesso e nós não somos contra uma pavimentação adequada dessa rodovia, é importante ressaltar, mas nós somos contra a BR-101. E eu me lembro que nós tínhamos um contraponto a um decalque na década de 80 chamado BR-101 já e nós fizemos um contraponto BR-101 jamais. E é bom explicar que a BR-101 não ocorre na região por causa de uma baía profunda, um estuário profundo e de um custo absurdo de você cruzar esse estuário a partir de uma rodovia que corta de norte a sul a costa atlântica brasileira. E esse é um dos grandes motivos da área ainda estar bem conservada, você tem razão em afirmar isso. Existe, na verdade, independente do acesso, existe um esquecimento por parte do poder público em relação à região. Baixa densidade populacional, Guaraquiçaba, até hoje, todo o município não tem mais de 9 mil habitantes, a sede do município com 3, 4 mil e 40, 50 comunidades espalhadas no maior município do estado do Paraná, ligado à Antonina, a área de proteção ambiental de Guaraquiçaba envolve todo o município de Antonina, todo o município de Guaraquiçaba. Se você cortar a Baía de Paranaguá ao fizer uma linha imaginária no meio da baía transversal, todo o norte é a APA de Guaraquiçaba fazendo fronteira com São Paulo. E essa região recebeu parcos investimentos do poder público e talvez por sorte, porque o que na década de 70 se imaginou com a construção da estrada que você usa de 4 em 4 meses, em 1970 o Paulo Pimentel criou a estrada, abriu a estrada, abriu para os madeireiros, porque ninguém tinha carro em Guaraquiçaba e não havia uma justificativa significativa. Era a época dos incentivos fiscais florestais para plantio de palmito, que foi um grande engodo, houve muita corrupção nessa época e plantios de palmito na verdade eram extrativismo, o sujeito arrecadava dinheiro subsidiado do governo e roubava palmito da região. e houve uma intensa atividade madeireira com a abertura da estrada e com a preconização, imaginem vocês, para a instalação de fazendas de búfalo. Isso era o pensamento da... o investimento que tem que ser feito em Guaraquiçaba é a fazenda de búfalo, segundo a Secretaria da Agricultura, já que lá é quente que nem o Senegal, úmido e não dá para fazer mais nada, desmatem e põe um búfalo. Então, esse tipo de investimento, esse tipo de incentivo econômico perverso foi obliterado de certa forma porque era uma ideia ruim, ninguém ganha dinheiro criando búfalos com poucas cabeças, as fazendas lá são fazendas com limitação, óbvio, porque você está num entremeado de florestas, tem poucas áreas de planície, mas mesmo assim a destruição foi muito grande, inclusive no litoral norte e banana, arroz e búfalo é uma invasão do sul de Santa Catarina que tomou conta do litoral sul do Paraná. O fundo da Baía de Guaratuba é profundamente alterado, inclusive com plantações de pinos e com uma exploração agressiva, descontrolada há décadas e que era a preconização do uso do litoral norte ser possível invadindo o estado de São Paulo que já é grandemente degradado em boa parte da Ribeira. Ótimo. Clóvis, a SPVS tem uma larga experiência em projetos de mitigação de mudanças climáticas por meio de compensação de emissões de gás de efeito estufa das atividades produtivas das empresas. Como isso se dá na prática? Bom, isso é uma continuidade do nosso trabalho em Guaraqueçaba. Eu me referi à The Nature Conservancy e em 99, em meio a crises, dificuldades, falta de projetos. Nós tínhamos aí o protocolo de Kyoto que foi criado em 96, se não me engano, em 99 a The Nature Conservancy conseguiu colocar aí um tipo de um edital em toda América Latina e Caribe para se escolher uma região que pudesse ser usada para um projeto demonstrativo em que você tivesse de uma forma muito pioneira e inovadora o atrelamento entre um projeto de combate ao aquecimento global e ao mesmo tempo atendesse demandas de conservação da biodiversidade, além de resultados para comunidades locais. Bom, nós não sabíamos nada desse assunto, estávamos em Guaraqueçaba de certa forma muito pressionados pela falta de oportunidades e foi nos colocado na frente a possibilidade de comprar áreas e isso era uma coisa um tanto esquisita. A compra do Salto do Morato pela Fundação Grupo Boticário foi feita a partir de um convite da própria The Nature Conservancy para a SPVS comprar áreas e nós entendemos que, bom, a Fundação Grupo Boticário através do Miguel Milano tinha um programa de criação de RPPNs e se eles ganhassem um recurso para comprar uma área eles iam ter dinheiro para manter. Então, nós passamos a bola e quem comprou a área foi a Fundação Grupo Boticário e aí surge a RPPN Salto do Morato. Mas em 99, a gente já tinha ganho uma área em Antonina que hoje se chama Reserva das Águas, ganhamos 2.300 hectares por doação de uma empresa mineradora e achamos que o convite era uma saída para a gente ter um projeto em maior escala. Isso significou uma mudança radical na nossa estrutura. A SPVS passou de uma instituição com 10, 12 pessoas para uma instituição que chegou a contratar 100 pessoas na região para fazer um projeto amplo de restauração de áreas degradadas que era a metodologia do projeto. Então nós aprendemos muito com a questão de implantação do projeto de mudanças climáticas a questão de medição de carbono evitar o vazamento e implementamos um dos primeiros projetos no mundo de combate ao aquecimento global através de criação de reservas naturais. Foram 40 fazendas adquiridas em geral aquelas fazendas de búfalo a que eu me referi os búfalos foram descartados ao longo do tempo com manejo adequado as pessoas que tratavam desse búfalo sem contratação em carteira com meio salário mínimo numa condição muito ruim de atividades viraram funcionários com carteira assinada com plano de saúde com programas de alfabetização e oportunamente eu sugiro que quem tem interesse em conhecer esse projeto acesse o site da SPVS que nós acabamos de lançar o livro dos 20 anos das reservas naturais são três áreas foram três empresas que nos apoiaram e é um projeto espetacular que realmente deu um resultado de nos firmar na região de conseguir restaurar vastas áreas degradadas transformamos fazenda de búfalo em floresta atlântica novamente com resultados sociais extraordinários então eu até recomendo que quem tenha curiosidade acesse o livro que o livro explica muito melhor do que eu estou fazendo agora em poucos minutos uma metodologia muito complexa com muitos componentes diversificados para que fosse viabilizado um trabalho dessa envergadura Outro grande programa outro grande projeto que a SPVS tem na região de Guaraqueçaba como eu falei no início é a conservação de algumas espécies raras já tocamos o assunto do mico leal da cara preta mas eu queria destacar a conservação do papagaio da cara roxa o amazona brasileiro fala um pouco desse projeto dos resultados concretos já conseguidos com a conservação dessa espécie para a gente ótimo o projeto de conservação do papagaio de cara roxa a gente apelida ele de fênix porque ele é composto por dezenas de pequenos apoiadores a gente nunca conseguiu efetivamente um aporte mais equilibrado que nos dê condição de longevidade para manter o trabalho de monitoramento e conservação da espécie além do trabalho com as comunidades a despeito da falta desse apoiador maior ele tem 20 anos contínuos de monitoramento então ele é uma escola de captação de recursos de pequenos aportes principalmente fora do Brasil mas eu queria aqui fazer ênfase a fundação grupo boticário que tem apoiado ao longo da história muitas vezes novas edições de apoio do projeto do papagaio de cara roxa e instituições como o Louro Parque na Espanha que tem também feito apoios continuados embora de pequeno porte mas reconhecendo a necessidade de manutenção desse esforço a longo prazo o resultado mais importante e que é realmente um orgulho para nós é que o papagaio sai da lista de espécies ameaçadas a partir do 15º ano de trabalho ele é considerado uma espécie vulnerável ele continua sendo uma espécie que precisa de atenção mas ele conseguiu um status melhor de conservação a partir desse trabalho sistemático que não é um trabalho de grande porte é uma equipe muito enxuta a Tise Linise Bastos é a executora desse projeto e hoje está assumindo adicionalmente esse trabalho com o Mico Leão de Cara Preta e participou agora recentemente do encontro histórico dos primatólogos com o Mittermeier com o Anthony High e outras figuras importantes da primatória puxada principalmente pelo estado de São Paulo e Rio de Janeiro esse é só há dois anos que começa a trabalhar com o Mico Leão de Cara Preta a expectativa é que esses exemplos como o papagaio de cara e o Mico Leão de Cara Preta de espécies ameaçadas nós temos uma parceria muito forte com o grupo de mamíferos de grande porte com o Roberto Fusco a Bianca Igman e com a Mariana do Juntada na Serra inclusive usando nossas reservas para esse trabalho então falta muito muitas parcerias poderiam estar sendo a certificação mas a certificação Live manteve nos últimos anos uma parte do apoio do monitoramento da onça pintada aqui na Serra do Mar entre São Paulo e Paraná precisamos ter mais apoios como esses para manter e dar continuidade para esses esforços de conservação mais direcionados a espécies vulneráveis mas também pela importância do trabalho da SPVS lá E aí eu queria também tocar nessa linha tênue entre a conservação e o direito e o respeito ao direito circular das populações tradicionais ao seu território como a gente consegue reconhecer o que é realmente esse direito de uso e o que é invasão e aproveitamento de um direito intervencionista por parte de alguns inclusive colegas pesquisadores que se apossam de certas populações locais como se fossem donos daquele conhecimento ou donos daquela população isso isso é de fato algo difícil de gerenciar é um aprendizado né Magela a gente tem aí você toca num assunto crítico não dá para usar meias para o direcionamento ideológico infelizmente infelizmente essa realidade aportando aí um conceito do bom selvagem que muitas vezes ele é exagerado para falar o mínimo e isso nos tradicionais ao contrário o respeito a essas comunidades envolve por exemplo você combater a industrialização de regiões como lógicos nos ajudando a combater você tem por exemplo que cuidar e tomar muita precaução com eletrificação de comunidades que querem energia elétrica plena e o risco de invasão para casas de turistas que também não é um tema combatido por esses grupos ideológicos os grupos ideológicos escolheram como grande inimigo talvez o maior parceiro que são as instituições que os movimentos denizam o mosaico de unidades de conservação que em tese tem espaço para todas as agendas e que consideram de uma forma muito lúcida que uma parte do território tem que ser destinado à preservação o que me parece e não há elementos que comprovem de forma convincente pelo menos do meu ponto de vista é que o discurso de que 100% do território tem que ser disponibilizado para essas comunidades que vivem na região para o território é uma afirmação completamente irresponsável e que não tem nada a ver com a realidade se você está falando de conservação na natureza e aí nós estamos em que todos nós estamos envolvidos pelo uso do território do que sejam comunidades indígenas sejam comunidades tradicionais que são elencadas as dezenas como eu estou afirmando e as unidades de conservação que foram criadas a duríssimas penas isso é de alguma forma o esplendor pleno ou quase pleno do patrimônio natural então esse casamento eu acho que a gente pode dar continuidade a esse tema ao contrário os conservacionistas não tem o menor interesse em fazer enfrentamento eu não vejo isso como uma me parece que não é o mais longo dos anos sendo causados realmente grandes institutos de estratégia que nos colocam em fragilidade porque quanto mais nós dividimos mais fácil é essa entrada abominável do desenvolvimento convencional tratorando o resto de natureza que nós temos no nosso país essa possibilidade dessas dificuldades mas isso não se sustentou porque me parece que o conselho não consegue manter aquele eu tenho uma imagem muito clara sobre isso nós ajudamos projetos com nacional de provar um belo projeto que durou quatro anos publicamos um atlas com as micro-bacias de Guaraqueçaba da APA de Guaraqueçaba das comunidades e começamos junto com o IBAMA em parceria com a Guadalupe Vivica Nanda com o Ivan e com me faltou agora o Consor os três que eram era um por unidade de conservação com muito esforço com muitas reuniões com uma participação efetiva e representativa das comunidades aonde que na minha opinião houve o esvaziamento nós fizemos várias reuniões de planejamento tiramos essas pessoas do seu lugar tiramos dias de trabalho dessas pessoas que voluntariaram embora tivessem despesas pagas eles não conseguiam trabalhar nesses dias três, quatro dias planejando e nunca houve reconhecimento do poder público sobre as decisões tomadas nos planejamentos desses colegiados então eu costumo dizer que a reunião mais importante do Conselho da APA de Guaraqueçaba foi para tomar uma decisão estranha do MST que comprou uma briga entre fazendeiros e moradores locais em Antonina e ameaçou o Conselho deliberativo da APA de Guaraqueçaba uma reunião histórica e pela primeira vez apareceu um assunto importante para tratar porque planejamento em cima de planejamento e ninguém valorizando essas decisões esses direcionamentos nos ajudem nisso nunca ninguém ajudou coisa nenhuma então a gente falava para ninguém e houve uma desmoralização desses coletivos justamente pela falta de ressonância por parte dos responsáveis do território lá no começo da conversa e há uma inoperância tanto das prefeituras que tem muito pouca estrutura mas do poder público estadual fundamentalmente não é nem do poder público federal o governo estadual falhou com a região historicamente e continua falhando e continua liderando a região consistente muito qualificada e que nos cria um fio de esperança volta liberativo da APA de Guaraqueçaba houve um empate de 12 a 12 em relação a pergunta se poderia haver um assentamento do MST na APA de Guaraqueçaba ou não e aí o presidente dessa reunião que era um morador local teve que fazer o voto de Minerva e se desgastar tremendamente pessoalmente fazendo isso e o voto dele foi contrário ao assentamento imagine que essa reunião tinha mais ou menos 100 pessoas no entorno do movimento sem terra pressionando de uma forma bastante beligerante todos os presentes nessa reunião e no momento que a decisão foi tomada a primeira reação desse grupo foi desmoralizar o conselho e dizer que o conselho não tinha o poder de tomar esse tipo de decisão que eles iam impor isso a partir de outro caminho para contar um pouco de uma história equivocada triste mas que foi o empoderamento do conselho em algum momento pelo menos tomou a decisão e tomou uma decisão muito emparelhada inclusive alguns organismos conservacionistas se posicionaram em favor do MST para nossa surpresa é uma história que se perdeu na Clóvis o registro existe é eu queria voltar um pouco na história das reservas da SPBS que estão completando 20 anos de história você acabou de falar do livro importante que vocês lançaram conta um pouco para a gente sobre as reservas quantas são o que elas qual papel elas cumprem enfim conta um pouco para a gente sobre elas Obrigado Mariela a pergunta enriquece bastante principalmente mostrando os resultados nós adquirimos entre 2000 e 2003 19 mil hectares na região praticamente seis vezes mais o tamanho do Salto do Morato para a gente ter uma ideia uma área gigante são três áreas duas em Antonina uma em Guaraqueçaba e essas áreas em grande parte já eram áreas com floresta nativa em bom estado de conservação uma fração delas em estádio médio e uma parte na forma de capoeira e pastagem então nesses 20 anos o projeto nos obrigava a fazer restauração de 100% das áreas e criar RPPN nessas áreas esse era o escopo desse projeto e que era um contrato de 40 anos imagine você assinar um contrato com uma responsabilidade dessa magnitude por 40 anos o projeto fez 20 anos temos mais orçamento para alguns anos seguintes ele não vai conseguir fechar os 40 anos por uma série de perdas econômicas e do custo real de fazer a manutenção das áreas houve aí uma dissonância entre orçamento e o custo real a partir do nosso aprendizado do dia a dia ao longo dos anos mas qual é o projeto que consegue ao mesmo tempo o recurso para adquirir áreas e mantê-las por 20 e 25 anos continuamente com bom manejo nós somos considerados por um estudo da Universidade Federal do Paraná a melhor gestão de unidade de conservação na região isso nos dá uma condição demonstrativa de cobrar das outras unidades de conservação em especial as unidades públicas o atingimento de estágios evolutivos na gestão cabe ressaltar que as unidades de conservação de uso indireto criadas pelo ICMBio pelo IBAMA depois pelo ICMBio como a Rebio Bom Jesus que está entremeada nas nossas áreas tem muito pouca estrutura muita pouca condição não tem plano de manejo não tem capital humano precisam de investimento a infraestrutura que o litoral norte do Paraná precisa não é necessariamente estrada ponte indústria é a indústria do turismo e da natureza que precisa de parques estruturados o governo não pegou isso ainda especialmente o governo estadual o entendimento de desenvolvimento é outro é bem ligado a visão convencional de grandes obras e a boa condição de gestão das nossas áreas voltando um pouco para as reservas gera anualmente em torno de 3 milhões e meio de ICMS ecológico que o Paraná tem e é pioneiro para os municípios de Antunina e Guaraqueçaba então sem fazer nada ou melhor fazendo a gestão que a gente faz a gente gera diretamente para os municípios para uso do município 3 milhões e meio de reais por ano esse recurso somado ao longo desses 20 anos é mais do que nós já investimos nas reservas para você ter uma ideia além dos empregos empregos com carteira assinada na região pessoas que mudaram a vida a partir imagine funcionários que se alfabetizaram e chegaram a cursos técnicos e que conseguem identificar todas as aves da região e podem ser guias excepcionais para projetos de uso público da reserva além disso existe todo um trabalho feito pela Universidade Federal do Paraná chamado sedimentação evitada demonstrando teoricamente que nossas áreas seguram sedimentos com o esforço de restauração que vão diminuir a necessidade de dragagem do porto de Paranaguá que é o segundo maior porto do Brasil por onde passa a commodity as diferentes commodities que nós produzimos a gente diminui o custo bilionário de dragagem para manter o porto vivo em função do excesso de sedimentação pela má agricultura que nós temos na encosta da nossa Serra do Mar infelizmente junto com isso estamos prestes a abrir para uso público as reservas tentando dar essa conotação adicional como uma possibilidade já atrelada ao conceito da grande reserva Mata Atlântica então é um conjunto muito amplo com esforço de fiscalização também que é exemplo na região em parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental é onde nós mais temos condição de presença do Batalhão de Polícia Ambiental que inclusive não recebe do governo reiterando essas lacunas terríveis de falta de interesse de falta de percepção da importância do apoio do governo em relação a processos de monitoramento e controle dentro de uma ótica parecida com a ótica do Bom Selvagem de que fiscalizar é ruim e atrapalha as comunidades a gente sabe que é o contrário as comunidades tem muito a ganhar com o impedimento de ações extrativistas ilegais e que degradam a natureza especialmente se a gente fala de turismo e da natureza que com a presença de onça pintada com a presença de papagaio de cara roxa micolhão de cara preta pode transformar a região num polo de desenvolvimento econômico a partir do turismo a partir da grandiosidade da paisagem das espécies que ocorrem na região e da cultura local e da história e do patrimônio histórico local Agora Clóvis essa visão conservacionista ela vem se modificando ao longo das décadas isso é claro nos próprios congressos de unidade de conservação nos documentos oficiais da União Internacional para a Conservação da Natureza parece que há uma tendência mais clara para uma visão mais integradora dita conservacionista e essa visão estaria superando essa visão mais restritiva que se diz preservacionista Primeiro como você vê esse movimento e eu queria saber se na sua opinião as unidades de proteção integral elas estão de certa forma em risco e em desuso Nós temos um caso emblemático recente na estação ecológica da Jureia que implicou na situação de uma família pleiteando a área mais bem conservada dessa estação ecológica isso depois de haver uma negociação com uma lucidez do governo estadual de São Paulo em ceder ou qualificar de forma diferenciada partes da estação ecológica destinadas a comunidades que afinal inclusive já existiam já estavam presentes na região à época esse é um caso emblemático que demonstra esse risco que você coloca porque o que nós vimos nessa luta em defesa dos interesses de uma família foi abraçado por um grupo de instituições importantes no Brasil ditas socioambientalistas e que trouxeram aí uma discussão complicada porque a locação dessa família poderia ser negociada para essas áreas que recentemente foram criadas permitindo a manutenção ter áreas de uso indireto ou não com presença humana dentro da ideia de mosaico então me preocupa sim de uma forma importante essa visão ideológica e de certa forma radicalizada e que demonstra uma tendência de que há sim um discurso de que nós não precisamos das unidades de conservação mais restritivas e isso é um enorme engodo é um negacionismo presente aí no discurso de alguns grupos e que me parece desnecessário como eu falei nós precisamos unir forças e não criar uma guerra entre minorias que estão perdendo o jogo então não me parece uma estratégia inteligente mas o peso da visão ideológica me parece muito maior do que da racionalidade de estabelecer uma união de forças que teria muito mais chance de vencer as difíceis batalhas que a gente tem enfrentado contra o eu não vou chamar de inimigo mas contra o mal maior que é a degradação em grande escala inclusive extinguindo unidades de conservação que é o risco que nós estamos vivendo nos dias de hoje com o perfil das gestões públicas não só federais em nosso país Clóvis em 2019 a SPBS lançou o livro Produção de Natureza Parques Rio Wide e Desenvolvimento Local qual a principal mensagem que esse conceito de produção de natureza traz para a conservação do mundo moderno? eu vou aproveitar puxar a edição do livro em português em 2019 com uma história que começa em 2015 com um conselheiro da SPBS estivesse nos pedindo para que eu e a Mônica minha esposa fôssemos visitar uma área no sul do Chile onde a Conservation Land Trust chefiada por um outro casal o Douglas e a Chris Tompkins tinham aí um projeto fora de qualquer tipo de perspectiva mais convencional eles estavam adquirindo grandes áreas e destinando essas áreas para a criação de parques nacionais no Chile e na Argentina e fizemos essa viagem fomos atrás do Douglas Tompkins o grande empresário que vendeu as empresas para comprar terras no Chile e na Argentina junto com a esposa ele ligado a North Face e ela a empresa Patagônia e saindo dessas funções eles pegaram o recurso que eles amealharam ao longo dos anos como grandes empresários e começaram a comprar terras no Chile e na Argentina na primeira viagem foi frustrada não conseguimos achar o Douglas fomos meio no olho e marcamos então em outubro de 2015 um encontro em Esteiros da Liberá a mais ou menos 700 quilômetros ao norte de Buenos Aires o encontro finalmente com ele fomos fazer essa viagem e ficamos três dias em companhia talvez do maior conservacionista dos tempos atuais em termos de ambição e de efetivamente garantir a proteção de grandes espaços de território e ele nos encheu de energia assim de uma inspiração incrível porque na conversa com ele de uma forma muito simples muito nos aconchegou nos tratou de uma forma equilibrada como conservacionistas independente da escala do trabalho ele realmente nos deu uma uma receptividade que que foi espetacular mas ele vendeu para nós a conservação pela conservação nos dizendo inclusive que não havia nada mais importante no mundo do que deixar para as gerações futuras áreas naturais bem conservadas não existia nada mais importante do que isso e isso nos a gente voltou dessa viagem com uma inspiração saindo pelo ladrão com uma assim agradecendo ele viajou conosco numa avioneta durante duas horas eu vi uma centena de servos do Pantanal na avioneta ele pilotando eu atrás um avião de dois lugares ele levou a Mônica por uma hora e meia e levou o conselheiro num dia esse senhor de 72 anos fez quatro horas e meia levou para ter o prazer de nos mostrar o legado dele de conservação e esteiros de liberar onde tem um projeto fantástico de reintrodução inclusive de onça pintada lobo guarata mudou a bandeira é o maior projeto de reintrodução da América espetacular o trabalho 40 dias depois ele sofre um acidente no sul do Chile num passeio de caiaque e falece e isso foi um impacto para nós terrível mas que nos manteve em contato com a Conservation Land Trust e um ano depois fizemos uma visita e trouxemos ele para a região do Lagamar a Sofia Heinonen e o Inácio Gimenez que lideraram o projeto em Iberá e ao contrário do Douglas Tompkins que tinha toda essa visão altruísta da conservação pela conservação ele estava manejando um projeto com o risco de serem expulsos de Iberá e serem expulsos da Argentina porque os políticos os moradores locais eram radicalmente contrários ao projeto e isso fez com que o Inácio escrevesse o livro Produción de la Naturaleza porque ele ele fez nesse livro uma crítica contundente ao discurso conservacionista ao nosso discurso que não amparava e não tinha capacidade de repercutir para os outros atores uma conversa tecnicista de que eu tenho razão portanto se adapte a minha verdade sem levar em conta os interesses do outro lado e Produción de Naturaleza é um livro de 550 páginas que usa o case do turismo de natureza como modelo de desenvolvimento regional para grandes áreas bem conservadas desculpe fazer tanta volta mas aí chega a explicação de por que que a gente trouxe o Inácio para nos ajudar ele fez um voo num Seneca saindo do aeroporto do Bacacheri de Curitiba e voamos duas horas e meia entre Santa Catarina Paraná e São Paulo fizemos um percurso passando pela serra e depois voltando pelo litoral a duzentos e poucos quilômetros por hora e o Inácio sai desse eu saí enjoado do voo o Inácio saiu assustado por que que vocês reclamam tanto de que a Mata Atlântica está acabando por que que vocês tem esse discurso que ninguém gosta de que a Mata Atlântica já foi embora só tem fragmentos vocês me puseram num avião e eu andei duas horas e meia duzentos quilômetros por hora num tapete contínuo de floresta o que que está acontecendo com vocês e essa provocação amarrou o Inácio conosco porque ele se interessou pela região pela importância da Mata Atlântica que ele sempre ouviu que estava acabando e isso gerou tanto a adaptação do livro que foi feito com o apoio da Tereza Brache que é uma conservacionista que trabalha no Pantanal mas ficou muito interessada em dispor esse livro aqui no Brasil mas mais que tudo nós criamos a iniciativa da Grande Reserva da Mata Atlântica com uma ambição primeiro que extrapola os nossos dezenove mil hectares completamente insuficientes para qualquer agenda de conservação mais ampla ou do Salto do Morato ou mesmo qualquer unidade de conservação pública isoladamente a Grande Reserva nos permite falar de dois milhões e duzentos mil hectares de um contínuo em que trinta e poucos por cento são unidades de conservação de uso indireto já isso entre São Paulo Paraná e Santa Catarina que as áreas privadas fora de unidades de conservação também são um grande contínuo e que nessa região existe um potencial extraordinário para a gente criar o primeiro grande polo de turismo de natureza do nosso país que realmente tenha esse DNA de que o desenvolvimento vem a partir de um grande território com dezenas de atrativos inclusive uma parte deles já existente você conhece a região e que nós estamos tentando promover a partir da execução desse projeto que é realizado hoje em parceria da Fundação Grupo Boticário e SPVS aí já aproveitando para aprofundar nesse assunto da Grande Reserva da Mata Atlântica queria que você escorresse um pouco mais mas você acha que nesse momento em que a gente pode explorar mais o turismo nacional isso favorece de alguma forma esse projeto? nós podemos nos favorecer desse pós-pandemia com uma carência de turismo internacional isso de certa forma vai favorecer essa ideia? Veja quando você fala em produção de natureza que é esse o conceito de produção de natureza ele ele infere grandes áreas contínuas bem conservadas a presença de topo de cadeia e essa condição ambiental gerar produtos um deles é a questão do turismo mas se você falar da nossa crise hídrica aqui em Curitiba hoje que está no Paraná inteiro e está no sul do Brasil nós estamos falando dos mananciais da serra que independente do turismo precisam continuar conservados se a gente quiser que Curitiba continue existindo a mesma coisa em São Paulo então se nós entrarmos numa agenda de conceituação de que produção de natureza envolve serviços ecossistêmicos como um todo a gente abrange muito mais que turismo queria fazer esse parênteses e isso gerando justificativas para conservar tanto atrativos econômicos como negócios voltados a turismo para gerar emprego e renda para as comunidades locais mas também a provisão de serviços ecossistêmicos cinturões verdes de cidades para combater eventos climáticos extremos para adaptação a enfrentamento de eventos climáticos extremos e tantos outros ganhos como sedimentação evitada que eu me referi em relação ao porto de Paranaguá então essa ontem na verdade teve uma apresentação sobre o governo de São Paulo fazer um livro lançado recentemente agora sobre serviços ecossistêmicos e a quantificação econômica dos serviços ecossistêmicos que é tremendamente importante para a gente qualificar áreas naturais como áreas de produção mas no caso do turismo que é a sua pergunta a primeira imagem há dois anos atrás da grande reserva Mata Atlântica era o polo de turismo internacional para o Brasil a grande reserva ser o primeiro grande verdadeiro destino de turismo internacional a pandemia muda esse cenário esse processo de turismo internacional sofre um revés que nós não sabemos como é que vai evoluir mas ao contrário exatamente como você coloca cria para turistas que não podem mais viajar a grandes distâncias estão do lado de áreas espetaculares a cidade de São Paulo a cidade de Curitiba a cidade de Joinville e essa grande população de quase 30 milhões de habitantes tem acesso rápido por asfalto a áreas espetaculares de floresta atlântica que precisam de mata atlântica com todos os ambientes desde floresta coralcária até ilhas oceânicas com uma variedade de ambientes que muito poucas regiões do mundo podem oferecer que é espetacular então a gente tem trabalhado muito forte inclusive a Fundação Boticário fazendo projetos complementares de estímulo ao empreendedorismo tentando viabilizar negócios de impacto em conservação da natureza eu queria atrelar isso também a questão de que fazendas de búfalo podem virar agrofloresta e projetos como o Instituto Aua desenvolve com o Cambuci em São Paulo possam ser agregados a esse conjunto desse mosaico de áreas naturais onde hoje você tem áreas eventualmente abertas como agricultura de baixo valor agregado e alto impacto ambiental possam se adaptar a uma modelagem de restauração talvez direcionada à agrofloresta não restauração plena mas a agrofloresta já seria um casamento quase perfeito em relação a uma estratégia de conservação então esse mix Magela de usos econômicos em que a base seja a conservação da natureza é o princípio do livro Produção de Natureza e é o princípio da iniciativa Grande Reserva Mata Atlântica que já criou um filhote chamado Alto Pantanal na região do extremo oeste do Pantanal do Mato Grosso numa iniciativa do Instituto Homem Pantaneiro Agora Clóvis essa ideia realmente é maravilhosa essa ideia de agregar valor econômico a natureza e acho que é um caminho sem volta mas eu quero insistir se você me permite um pouco mais a questão do turismo desse desafio que é e você conhece também que a SPVS conduziu uma experiência muito interessante em Guaraqueçaba novamente que foi a tentativa da cooperativa de turismo de Guaraqueçaba e você sabe da dificuldade tremenda de um envolvimento da população na prestação de serviço a gente não consegue envolver não consegue o compromisso da sociedade há uma dificuldade tremenda de atendimento em todos os setores e aí como a gente vence esse desafio quer dizer como sem levar atores externos que essa é a grande crítica também de quem quem critica as tentativas do ecoturismo que só dá certo com atores externos e como a gente equaciona esse desafio eu me lembro de uma publicação sobre turismo não sei se o título era ecoturismo ou turismo de natureza aí uma dificuldade de nomenclatura afirmando que não mais de 10% da movimentação econômica do que se chama turismo de natureza fica nas comunidades e eu acho que isso é uma questão muito delicada e que tem que ser tratada com cuidado necessário mas por outro lado a nossa experiência do turismo de base comunitária não permitiu um entendimento muito claro de que você não depende em algum momento ou em parte do processo desses atores externos então nem tanto céu nem tanta terra é um pouco a nossa lição porque quando nós colocamos quando nós tiramos as amarras dessa cooperativa ela não se sustentou sozinha então não adianta ter um telefone em Guaraqueçaba com pessoal com um conjunto de programas muito bem produzido e que nós ajudamos a trabalhar esperando que as pessoas liguem você precisa de outros atores em outras partes desse negócio conjugando toda uma estratégia para que se viabilize e se consiga estabelecer um moto contínuo que trate disso como um negócio a nossa experiência com o turismo de base comunitária gerou a continuidade dos negócios e o isolamento muito num período muito curto em que a cooperativa voltou atrás e esses atores que formaram a cooperativa continuaram trabalhando isoladamente nós não conseguimos dar continuidade a esse subsídio de aporte de gestão e de complemento de apoio que talvez uma empresa especializada em turismo de natureza pudesse estar aportando e que nós não tínhamos sequer um expertise para isso então acho que é um tema muito complexo não existe uma fórmula mágica mas os projetos que estão sendo estimulados hoje na região já tem uma intermediação do SEBRAE que já se mostra interessado em aportar um expertise que em geral as organizações não governamentais conservacionistas não tem e que pode ser aí um 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 agregado com alguns indicadores que transformem os novos negócios que vão acontecer na região como um mix em que você tem talvez até uma empresa de turismo em São Paulo criando pacotes e vendendo esses pacotes por um preço justo para programas diferentes programas que podem estar desde oferecidos em unidades de conservação com participação de comunidade local como uma grande gama de atividades que podem estar sendo oferecidas fora das unidades de conservação que é o que acontece hoje a grande parte das atividades hoje acontece fora porque as unidades principais que são as federais não tem sequer plano de manejo para iniciar uma conversa sobre essa atividade então acho que você toca aí num tema que poderia virar um programa um debate para se tatear se buscar as melhores opções e que também refletem a questão do broker que às vezes é o sujeito que ganha mais a Fundação Grupo Boticário acabou de apoiar um programa chamado TEI Ambiental em que aprovou um projeto de um oceanógrafo que evita o broker na venda do pescado na região de Pontal do Sul Pontal do Paraná perdão então é um projeto de negócios em que ele subsidia a venda do pescado diretamente para o consumidor vinda do pescador e isso pode refletir um pouco a situação com a questão do turismo a gente cortar um pouco esses entremeios mas contar com o serviço profissional de quem viabiliza os pacotes e consegue traduzir o incremento do turismo e a implantação de novos negócios a partir de um enredamento de atividades que muitas vezes a comunidade local sozinha não consegue desenvolver Cláudio eu não quero te cansar demais mas eu não queria deixar de falar da certificação LIFE ótimo olha a certificação LIFE foi uma uma perturbação que eu causei em cima do Milano do Miguel Milano quando ele estava na Avina e ele muito desconfiado que eu estava querendo captar recurso para uma outra atividade buscando aí algum outro tipo de alternativa acabou se convencendo de que a conversa era consistente e a pergunta em 2007 para o Milano para a Malu para o Gen Guimarães do Grupo Positivo que é conselheiro da SPVS ele criou recentemente o Observatório Justiça e Conservação a pergunta para esses três atores que eu fiz foi a seguinte por que que a enorme maioria talvez 99% das empresas não consideram conservação da natureza parte do seu negócio e portanto não fazem nada elas inclusive se auto-intitulam de sustentáveis de verdes tem gestões ambientais bastante evoluídas e temos que reconhecer que a partir da definição do termo sustentabilidade houve um avanço tremendo em novas tecnologias criando e absorvendo aí práticas que diminuem o impacto ambiental mas não diminuíram o consumo e não resultaram em ações diretas de conservação da natureza em última instância e sim diminuição de impacto é muito curioso Magela perceber que quando a gente foi fazer um estudo de mercado as metodologias existentes mediam o impacto que a empresa tem e tem um monte de metodologias que fazem isso qual é o seu impacto uma vez medido o impacto qual é a recomendação diminua o impacto gaste menos água gaste menos energia polua menos emita menos gases de efeito estufa então o olhar parece que há um estigma em que o olhar sempre é voltado a empresa diminuir seus impactos partindo do princípio que ninguém consegue ser 100% sustentável essas empresas perseguem uma utopia é uma busca constante pela sustentabilidade que tem que ser reconhecida e recomendada cada vez mais muitas empresas ainda são um zero à esquerda em termos de gestão ambiental e isso é uma é uma demanda mas isso corresponde a nada em termos de impacto no patrimônio natural essa foi a pergunta de origem que gerou uma nova certificação no mercado que já está no mercado já se aplica em todo o território brasileiro no Paraguai e está entrando na comunidade europeia com uma metodologia ousada de não desenvolver uma metodologia país por país e sim para todos os países da comunidade europeia e aplicá-la a curto prazo já onde inclusive o entendimento da aplicação dessa ferramenta é mais fácil de vender do que aqui no Brasil por a natureza por a conservação dentro do seu negócio então o Life tem como o caso do ABN Ambro ajudando a monitorar onças pintadas na Serra do Mar como a escolha de uma ação voluntária de conservação da natureza para pagar para de alguma maneira dar uma resposta àquele impacto não mitigável da sua gestão ambiental então e como outros exemplos como a Posigraf conservando 130 hectares de floresta com araucária e campos naturais na Lapa aqui perto na região metropolitana para conseguir a certificação de uma grande gráfica aqui em Curitiba como um escritório de advocacia que tem três andares num prédio aqui em Curitiba protegendo a área da Teresinha Avareski que tem uma RPPN municipal de quatro hectares aqui no bairro Tingui em Curitiba então de acordo com o impacto não mitigável que a metodologia do LIFE permite identificar da tua empresa você escolhe a partir de um rol de atividades escalonadas por grau de prioridade se você fizer uma ação placebo não prioritária você não ganha ponto essa é uma das características da certificação LIFE escolher prioridade para gastar para investir menos e atingir resultado em conservação você ganha uma certificação de biodiversidade que é a única no mercado não existe hoje em nenhum lugar não só no Brasil não existe uma certificação com a metodologia do LIFE novamente medindo o impacto de uma empresa ajudando ela a melhorar inclusive você não pode piorar seus indicadores porque daí você perde a certificação você tem que ter melhoria contínua você identifica onde você é ruim onde você é melhor na tua gestão ambiental e ganha um conjunto na verdade um índice para ser atingido em ações voluntárias de conservação e aí há uma pretensão ambiciosa do LIFE de ter milhares de empresas certificadas como nós temos em outras certificações e isso gerar uma demanda privada um investimento privado em escala concorrendo com o poder público tão empobrecido e com tanta má vontade de fazer ações de conservação se o LIFE fosse adotado pelas empresas independente do ramo de atividade e o porte ele é aplicável em qualquer uma das empresas que hoje nós temos no nosso país nós teríamos aí um volume gigantesco de ações voltadas à conservação e dos serviços ecossistêmicos não numa visão filantrópica como o Douglas Tompkins teve ao longo da vida mas uma visão até utilitarista de fortalecimento do negócio e de garantir que esses serviços ecossistêmicos permitam qualidade de vida e longevidade dos negócios E aí Clóvis o professor Lovejoy sempre diz que a força das empresas representa mais que a força dos países nesse sentido você acredita que só é possível pensarmos em conservação do mundo moderno com o envolvimento direto das grandes corporações? Eu acredito que sim o Thomas Lovejoy é conselheiro do LIFE desde o início ele adorou a ideia e acho que esse pensamento dele corrobora com esse aceite dele participar da iniciativa junto conosco o Braulio Dias é membro do LIFE o Thomas Lovejoy e pessoas realmente que viram nessa ferramenta uma perspectiva real de mudança de cenário e atingimento de resultado em escala nós estamos falando o que é interessante aqui é que a certificação LIFE ela não oferece sustentabilidade que seria uma demagogia ninguém pode oferecer sustentabilidade porque ela não é atingível plenamente ela oferece agregação da conservação para dentro do negócio é muito mais simples e é muito menos pretencioso e é verdadeiro então o que a certificação LIFE faz é a partir de uma métrica mensurável de uma terceira parte identificar quantos pontos a sua gestão ambiental imperfeita porque todas são precisa fazer para colocar a conservação da natureza dentro do seu negócio e se nós realmente considerarmos que isso em algum momento seja aceito pela sociedade como um custo real e que a sociedade entenda isso como uma necessidade quase condicionante para os negócios existirem a gente vai sair de um discurso vazio um discurso de esverdeamento das empresas e eu sou muito crítico em relação eu proibi o uso do termo sustentabilidade na SPDS por alguns anos inclusive pelo mau uso do termo e pelo mau entendimento o mau uso gerando uma vala comum em que você se você usar o termo você cai na vala mesmo que você tenha boas intenções e foi o que aconteceu com a sustentabilidade o mau uso a leviandade com o qual muitos atores se utilizam do termo sustentabilidade inclusive o agronegócio tentando aí abordar um ator que poderia usar a certificação para salvar o próprio pescoço literalmente não só em função da provisão de serviços ecossistêmicos que parece que são negados não existe essa necessidade parece como melhorar a imagem em função das demandas de exportação que passo a passo parece que estão sendo colocadas em risco justamente em função de uma negação de que a natureza faz parte do negócio ou de uma afirmação de que nós já conservamos o suficiente que é a mais irritante de todas do meu ponto de vista Clávis finalmente qual a sua melhor memória nessas décadas de luta olha são muitas situações que que se misturam aí e a gente refletindo um pouco já passou muito tempo eu estou completando quase 40 anos né de trabalho contínuo na área de conservação nunca saí disso e talvez eu possa fazer um exemplo bem singelo para você para fechar essa nossa conversa muito singelo eu 2001 2002 meus filhos estavam pequenos ainda com 10 e 8 anos eu fiz uma viagem com alguns amigos duas famílias de americanos nós um grupo de 10 pessoas viajando pela região do Logamar e um ponto de parada foi um sítio em Morretes que nós temos que nós fomos tomar café da manhã e pegamos alugamos umas combis para fazer essa viagem e o senhor que eu conhecia bem que me cedeu as combis morava em Morretes e eu fiz uma brincadeira com ele assim no meio do movimento fiz uma brincadeira e falei olha seu Ibrahim eu vou parar de trabalhar na SPVS e vou fazer o que o senhor faz vou morar aqui em Morretes a vida é muito boa aqui falei de brincadeira e me distraí para arrumar as coisas e de um momento para o outro minha filha desapareceu e sumiu ela tinha 8 anos a Daniela e todo mundo começou a procurar a Daniela e aí atrás da casa estava ela chorando copiosamente porque eu falei que ia sair da SPVS então esse tipo de situação é um dos exemplos desses prêmios que a gente ganha pela dedicação do trabalho e por ser muito cabeçudo insistir ter essa resiliência de continuar insistindo que é possível fazer conservação nesse país de pessoas ainda muito relutantes em admitir o que é patrimônio natural o que é interesse público e o que é tentar conciliar os negócios o bem-estar com alguma obrigação que a gente tem esse prêmio que eu ganhei da minha filha acho que é um dos momentos realmente importantes para manter ânimo ao longo desse todo esse tempo tão longo e tão sacrificado de certa forma porque tem muita perda Magela a gente tem que viver apagando incêndio às vezes brigando e fazendo uma agenda ativista quando você quer na verdade conciliar a sociedade com a conservação e não dá para ser sangue de barata como eu falei lá no início alguns momentos tem que entrar com a perna no pescoço porque são aberrações que não podem ser admitidas e que desmoralizam até o pouco que a gente tem conseguido fazer de agenda positiva acho que é isso e muito obrigado por essa oportunidade Clóvis eu que agradeço para mim foi uma honra uma satisfação agradeço por você ter doado esse tempo todo para compartilhar essa história com a gente que vai ficar registrada essa história tão rica sua e da SPVS essa contribuição tão importante para a conservação no Brasil e por que não dizer no mundo afinal nós estamos falando como eu disse no início de um dos principais lotes de biodiversidade um enorme prazer Magela um abraço para todos muito obrigado pessoal esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza se inscreva no nosso canal acompanhe os programas nos vemos na próxima terça-feira E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.